Olá minha bela flua de lótus, chegou o seu príncipe para proteger-la. Err, olá Edi, que desprazer em te ver. Eu estou aqui para lhe proteger de todos os perigos do mundo. Você, não me faça rir, você não me protegeria nem de uma mosca Edi. Eu sou bastante valente minha bela flua de lótus. A palavra valente e Edi não combinam na mesma frase. Você é tão fracote que nem conseguiria tirar um doce de uma criança Edi. Ai Rosé, pois eu vou lhe mostrar o contrário. Fedelho, eu exijo que você me entregue esse doce. O que foi que eu te disse Edi? E você ainda se acha um protetor? Puta que pariu.